Vamos cantar vocês dois, vocês estão falando pra cacete, hein? Vocês comeram sopa de letrinha, né? E falando de cachaça, nós vamos cantar. Tem cachaça nessa moda? Ah, é pra ter, né? Ele não bebe álcool, às vezes, só quando tem pinga. Ele não bebe, ele come com farinha, vai! Não, eu não gosto. Nilce nada! Vamos lá! Oh, vida amargurada O amor que sinto nesse momento é meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão Oh, vida amargurada O amor que sinto nesse momento é meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse eu fico de fogo e saio zoando Onde ela mora, eu juro por Deus que eu vou morar Oh, vida amargurada Quando a dor que sinto nesse momento é meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse eu fico de fogo e saio zoando Onde ela mora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Oh, vida amargurada Quando a dor que sinto nesse momento é meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão Oh, vida amargurada Quando a dor que sinto nesse momento é meu coração Que saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar o pingão Nilson e Nando!